O Brasil tem se colocado como candidato a um assento permanente no Conselho de Segurança. Uma vez aprovada a reforma, é até difícil imaginar um processo assim em que a América Latina e o Caribe não estejam representados de forma permanente. Porque hoje uma das grandes falas estruturais do Conselho é justamente a ausência de continentes inteiros. A África e a América Latina e o Caribe não estão representados no quadro permanente. Hoje os cinco membros permanentes são aqueles de 45. Então, entre outras potências emergentes, como Índia e potências tradicionais, como Japão e Alemanha, que também se colocam como candidatos. E o Brasil tem, inclusive, articulado, junto com o G4, meios de tornar viável essa reforma no curto prazo. Então, as qualificações que o Brasil tem são discutíveis, do ponto de vista econômico, de presença na região e presença global, uma atuação diplomática que tem um reconhecimento internacional. Então, o Brasil tem plenas condições de aspirar a esse posto. Inclusive, em 1944, antes mesmo da ONU ser criada, quando havia uma discussão sobre quais seriam os membros permanentes do futuro Conselho de Segurança, nem havia sido criado ainda, o presidente norte-americano, na época, que era o Franklin Roosevelt, ele tinha sugerido que o Brasil fosse um dos membros permanentes. E que se fosse aplicar os cinco que existiam em 1945, o Brasil seria o sexto membro permanente. Isso chegou a ser cogitado nas negociações prévias, em 1944. Depois, isso não avançou, mas a lição que fica é que, você comparando o Brasil da década de 1940 com o Brasil de hoje, se avançou tanto que o Brasil hoje tem uma posição no plano político, econômico, etc., que não se pode comparar ao Brasil dos anos 40. Então, se o presidente Roosevelt, naquela época, já achava que o Brasil tinha apenas condições de ocupar esse posto de assento permanente, incluiria hoje. Então, é indiscutível que hoje o Brasil está em condição muito melhor e pode aspirar a essa cadeira que vai ser resultado de um processo mais amplo de ampliação do Conselho de Segurança. Então, todo o esforço tem sido feito pelo governo brasileiro no sentido de se colocar como o país pronto a assumir essa responsabilidade em coordenação com outros países também interessados na reforma. E, no momento, tem sido esse o objetivo de lograr um resultado concreto, que ainda não foi possível obter. Mas, todo o esforço tem sido para que as negociações levem, finalmente, a um resultado prático e, finalmente, o Conselho possa ser atualizado, inclusive, na sua composição central, que são os membros permanentes. O Brasil tem recebido apoio de vários membros permanentes, mais principalmente, França e Reino Unido já apoiam com bastante clareza. Há conversações também que evoluíram muito bem, tanto com a Rússia quanto com a China, de simpatia pelo pleito brasileiro. Com os Estados Unidos, a mesma coisa. O próprio presidente Obama havia dito, em uma visita ao Brasil recente, que via com a consideração na aspiração brasileira. E, não só entre os membros permanentes, mas, no mundo em geral, em todas as regiões, o Brasil tem apoio, inclusive na própria América Latina e Caribe. No caso do CARICOM, a comunidade do Caribe declarou, textualmente, que apoiava o Brasil como membro permanente, de um conselho de segurança ampliado. Então, de fato, existem apoios anunciados e outras manifestações de simpatia. O importante é reter que o processo de reforma vai ser resultado de uma negociação ampla e que o Brasil não detém a chave desse processo. Isso vai ser feito em coordenação e em negociações que hoje estão sentadas em Nova Iorque, mas que, certamente, uma vez que ganhem impulso, vão mobilizar as capitais. E a ideia é que trabalhar para que, em 2015, quando vai se comemorar os 70 anos da criação da ONU. Então, é um marco. E que isso seria um bom momento, justamente, para tentar atualizar a carta da ONU, como eu havia dito antes, que carece de revisão urgente. Então, o Conselho de Segurança, acho que seria o primeiro da lista a ser reformado. O Conselho de Segurança,